Vamos fazer a primeira leitura, que o irmão acompanhe na sua Bíblia aí, capítulo 3, dos versos 5 a 7, tá? Semana passada paramos no 4 e hoje damos sequência dos 5 ao 7. Paulo diz o quê? Verso 7, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas. Vamos orar? Pai eterno, estamos aqui perante sua palavra que foi lida e agora precisamos, Deus, de uma correta compreensão da mesma. E sabemos que isso só pode vir através da ação do teu Espírito, tanto naquele que comunica, tanto naquele que recebe. Dando as palavras corretas, a objetividade, a clareza, a lealdade ao texto. E também Deus nos nossos corações, estando ali como uma terra fértil, para receber a sua palavra, para que ali realmente germine algo. Germine, Deus, para bons frutos, para boas obras, para a santificação que venha a cada vez mais glorificar o teu santo e precioso nome. É o meu desejo para a tua igreja, para a minha vida, e que assim o Senhor nos ajude nesta pregação a ter visão dos nossos pecados, conforme é que Paulo está fazendo, expondo para esses cristãos em Colossos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe mais uma vez, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3, irmãos. 5 a 7. Dividi em duas partes este sermão, se os irmãos lerem um pouquinho adiante, do 8 até o 11, será a parte da semana que vem. Mas hoje eu vou me ater só a essa primeira parte, e o título que eu dei à minha mensagem é Mortificando o Velho Homem. Mortificando o Velho Homem é a primeira parte. Então, nós sabemos que, sem muitas delongas, que Paulo escreve essa carta da prisão em Roma, justamente para corrigir algumas heresias que estão acometendo falsos mestres, que estão atacando essa igreja. Então, isso os irmãos já estão sabendo aí, já é de praxe, o conhecimento deste fato. As heresias em gerais, nós já vimos também, nós já vimos que eles tinham certas filosofias, que seguiam os rudimentos deste mundo, não toque, não beba, não coma, coisas que se desgastam pelo próprio uso do tempo. E Paulo diz que isso não levaria a lugar algum, correto? Isso não santifica ninguém, isso não resolve nada na vida dos cristãos. E como que ele combate todas essas heresias? Nós já vimos, principalmente no capítulo 2 e também no final do verso 1, do capítulo 1, aonde ele eleva a cristologia. E aí ele começa a aplicar essa cristologia na vida dos cristãos. Os irmãos estão lembrados, por exemplo, lá no capítulo 2, verso 6, andai nele, verso 7, Mas percebam, desde já, que tudo depende de Cristo, tudo depende da sua graça. Desde o de combater as heresias, desde uma conduta de um cristão. Então, pelas suas forças, já ficou claro que você não faz nada. Se fosse, tivesse algum, alguma eficácia no seu esforço apenas, os métodos carnais aqui dos falsos mestres teriam algum efeito. Porque nós não estamos falando de uma igreja que não é uma igreja cristã. Nós estamos falando de uma igreja cristã que tem várias falhas e vários erros. Então, amados, Paulo destaca no capítulo 3, a partir do verso 1, isso vai até o capítulo 4, verso 1, o que é uma vida cristocêntrica? O chamado de Paulo para manter Cristo Jesus, que é o Senhor, como o cerne da experiência cristã. Paulo, como escreveu a resposta a essas ameaças dos falsos mestres, começa agora desenvolvendo negativamente um resumo básico. Ele, assim, quer divertir os seus leitores, a igreja de Colosso, os crentes de lá, sobre a falsa promessa desses falsos mestres, a qual nós já vimos no capítulo 2, verso 8. Vamos lembrar? Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E isso nós não podemos esquecer também. Que qualquer coisa em acréscimo a Cristo é um sistema anti-Ele, anti-Cristo. Nós vimos isso repetindo, por exemplo, no verso 23, que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, tem uma aparência de sabedoria, de humildade, e em disciplina do corpo, porque não toques, não manuseie, não faça, e também, amados, mas não são de honra alguma, ele diz, se não para a satisfação da carne. Então, Paulo, já deixou claro que esse sistema dos falsos mestres é um sistema falido. E qual que é a aplicação que teve para nós em toda essa exposição dos falsos mestres? Que, às vezes, porventura, você é o próprio mestre que prega a você mesmo. A sua mente quer gerar algo que você faça que vai te trazer um resultado. Mas esse fazer totalmente apartado de Cristo, um fazer totalmente confiante no que você produz, totalmente confiante no que você gera. E isso, de certa forma, é deixar Cristo de escanteio e você agir conforme as suas capacidades. Não se difere em nada dos ensinos dos falsos mestres. Isso também, amados, é negar a Cristo. Então, amados, Paulo, tendo isso em vista, que a nossa vida tem que ser uma vida centrada em Cristo, Cristo é Senhor porque governa sobre o seu povo. Então, ele pretende agora mostrar para nós alguns imperativos. Na semana passada, nós já vimos alguns deles. E no verso 2, nós temos, talvez, um dos principais. Que, em algumas versões, está pensai, correto? Mas, a tradução que, talvez, melhor ficaria era afeiçoaivos. Porque esse pensar não é só uma atividade intelectual, como eu falei para os irmãos. Mas, sim, algo que governe os seus sentimentos, as suas emoções, as suas volições. Estamos falando de afeições religiosas. Afeiçoaivos. Na King James está afeiçoaivos. As coisas que são de cima. E não as coisas que são da terra. E agora, ele vai começar a listar para nós quais são as coisas desta terra. E aí vem o tom e o nível, o grau de exortação da mensagem. Porque, talvez, você esteja praticando nas coisas que serão listadas a partir de hoje. E é aí que mora o perigo. E você precisa, urgentemente, ter um senso de urgência para romper com isso. Porque são sinais alarmantes sobre filhos da desobediência. E não da obediência. Então, nós veremos alguns imperativos, novamente. Semelhantes aos afeiçoaivos. Nós veremos, por exemplo, façam morrer. Mortificai. Como veremos já no verso 5. É um imperativo. E tem uma relação lá com o versículo 3. Porque ele diz no verso 3, porque já estáis mortos. Vocês já morreram, correto? No verso 3. E também, os outros que seguem nesses versículos, abandonem lá no verso 8. Então, lembra que eu disse, o que significa o batismo? Não é morrer para este mundo? Não é isso que simboliza o batismo? O que significa morrer? Por que Paulo disse, vocês já morreram? Agora, ele explica o que significa esse morrer. O que significa morrer para o mundo? Que, às vezes, nós pensamos que é só o que ele nos oferece. Mas esquecemos das nossas inclinações carnais que são suscetíveis a essas paixões. E o maior problema é justamente essas. Porque nós estamos no mundo. O mundo continuará sendo atrativo. E o que determina se eu me envolvo e se eu amo as coisas do mundo ou não são as minhas afeições. É o meu coração. São as minhas inclinações. Então, Paulo vai trabalhar com esses imperativos de uma maneira mais clara, agora exemplificando para nós o que é morrer para o mundo. E nós veremos algumas falhas, irmãos. A primeira exortação é reforçada pelo lembrete de que Deus irá julgar essas condutas. Você pode ver isso no verso 6. Porque quando nós vemos a palavra ira, os irmãos lerem Apocalipse, né? O cálice da ira. Sete cálices. Aquilo representa o que para nós? O julgamento de Deus. O juízo de Deus. Um julgamento. E aqui, quando nós vemos a palavra ira, sobre justamente essas características. Então, vejam, amados. Terá esse momento de ira, julgamento do Senhor. E que essas condutas, amados, elas pertencem necessariamente à antiga maneira de viver dos Colossenses. E ele deixa claro no último verso, que será pregado no verso 7. Paulo, usando uma imagem propagada no Novo Testamento, ele lembra eles para se despirem. Ou seja, tirar essa vestimenta velha do corpo. Como nós veremos nos versos 9, 10 e até o 11. Então, ele trabalhará nessas características e exortando eles a se despojarem dessas coisas. Por quê? Primeiro, porque traz juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. E se você continuar praticando essas coisas, é um grande sinal de alerta para você. Mas, principalmente, amados, sobre o oposto, que aqueles que morrem para essas coisas também têm um consolo de que o Espírito Santo está trabalhando a cada dia mais para vivificá-los. Então, amados, são problemas reais que a comunidade e a Igreja de Colosso estão passando. A lista de pecados, no versículo 5, nós veremos que foca principalmente em pecados sexuais. Enquanto a lista do versículo 8 seleciona pecados relacionados em relações interpessoais para com o próximo. Que nós veremos. Não mintai uns para os outros. Ou seja, mas ele começa a trabalhar com os pecados do coração. Pecados principalmente relacionados à área sexual. Imoralidade. E a lista de virtudes do versículo 12, junto com muitas das exortações positivas do 13 a 17, também foca nas relações comunitárias. Então, aguarde, porque vai ter a passagem, as partes, que fala sobre a nossa vida em comunidade. fala sobre as nossas obrigações para com o todo. Mas tudo começa... Veja, eu quero que os irmãos peguem a lógica do texto. Paulo começa a tratar os pecados individuais. Você não vai chegar na parte comunitária se você não tratar primeiro essas questões, digamos, de maior importância até. porque viver em comunidade, um desfrute da comunhão, que é a própria graça de Deus, certamente você vai ter que trabalhar também com a graça de Deus no seu coração, primeiramente. Então, feita a introdução, vamos entrar no texto, a partir do verso 5. O verso 5 diz, irmãos, Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil, concupiscência, e a avareza, que é idolatria. Essa é a versão ara, que eu acabei de ler para os irmãos. E vem de um pouquinho diferente, em vez de mortificar, vem Exterminai. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Essa palavra que Paulo já abre, essa sessão, esse parágrafo, significa mortificar. Vem de necro. Nós temos algumas palavras, necromante, que consultava os mortos. Ou seja, são origens, etimologias, dessa palavra. E, aqui, aplicada, no grego, ela significa mortificar, entregar à morte, assassinar. Olhem só. As coisas, que serão faladas, a partir de agora, nós já temos aqui, um parâmetro, de qual tem que ser, os seus sentimentos, para com elas. E a primeira pergunta, que eu te faço, é se você tem esse sentimento, para com elas. Nós assassinamos alguém, quando nós, qual o sentimento, que eu tenho, que ter para com alguém, para que eu chegue a matar ele? O que que Caim, sentia por Abel? Ódio. a primeira coisa, que você tem, tem que ter, contra essas, coisas, que veremos, esta lista, é ódio. Porque o mandamento, aqui, porque o verbo, está no imperativo, tá bom? A forma do verbo, a voz do verbo, é ativa, então, você tem que fazer isso. Se você é um salvo, em Cristo Jesus, você tem que fazer isso. Tá? O primeiro sentimento, que você tem que ter, para com os pecados, é o ódio. Agora, se você ama eles, já é um ponto alarmante. Se você ama, se você, a devocional de hoje, falou muito sobre isso, né? Se você se deleita, se você abraça, o seu pecado, logo, você não tem esse sentimento, de exterminar ele. Você não tem o ódio, por ele. Ah, como assim, eu tenho que ter ódio no coração? Contra o pecado, sim. Porque, qual que é o sentimento de Deus, contra o pecado? Justamente este. Tanto que veremos ira. Deus se ira. Por quê? Por causa do seu caráter, santo e reto. A santidade de Deus, que é o único atributo, que aparece nas escrituras, repetido numa sequência, de três vezes, é a santidade. Porque ele é santo, santo, santo. Logo, ele se ira, em tamanha proporção, contra todas as coisas, que vão ao ataque, da sua moralidade, sobre tudo que ele criou, sobre tudo aquilo, a qual ele tem um zelo, e a qual ele ama. Deus amou o mundo, de tal maneira, que enviou o seu filho. E subjugou o seu filho, para que o mundo, pudesse ser reconciliado. Mundo, nós sabemos, né? Cosmos, não significa salvação universal. Mas ele ofereceu uma solução, para com seus próprios filhos. Tamanha é a cruz. Tamanha é o ato de Cristo, está também proporcional, para o tamanho da ira de Deus, que não teve, nem sequer, um pensamento, de não poupar o próprio filho. Então, nós pensamos, às vezes, em uma forma evangelística, você entregaria seu filho, para a morte, por causa de outros? Você fala, eu não. Mas se fosse algo, que te incomodasse, da tamanha forma, que incomoda o ser de Deus, talvez você faria. É claro, que isso é uma situação hipotética, que nunca você vai conseguir, ter essas dimensões de Deus. Mas é apenas, para alegorizar, para os irmãos. Então, vejam, amados, a relação entre o primeiro parágrafo, que foi pregado, verso 1 a 4, e esse, que vai até o 11, que eu dividi em duas partes, é marcada com uma conjunção. Assim, pois, portanto. Correto? Tem aí na sua... Exterminai, pois. Mortificais, portanto. Então, Paulo, de uma forma geral, ele sugere, provavelmente, que uma vez que, temos de ter uma mentalidade celestial, verso 1 e 2, pensar nas coisas, temos que ter, então, afeições, temos que ter, né, um pensamento, um coração voltado, para as coisas celestiais. Uma vez que aqueles, que são regenerados, e que foram crucificados com Cristo, e nasceram de novo, pelo poder do Espírito Santo, então, agora, tem um portanto. Portanto, então, já que vocês são afeiçoados, já que vocês buscam as coisas celestiais, portanto, exterminai, exterminai, mortificai, as inclinações carnais. Os irmãos percebem que uma coisa está para a outra? Que ao passo que você tem as suas afeições para as coisas celestes, você logo quer morrer e mortificar essas obras, essas inclinações da carne? Então, aqui nós já temos um ensino. Do porquê, talvez você não vence esses pecados. Do porquê, você esteja ainda, talvez, aprisionado nesses pecados. Porque você não tem as afeições religiosas que são do alto. É uma mensagem dura. Altamente confrontadora. Porque Paulo está sendo muito específico. Essa conjunção não está à toa aqui. Então, ao passo que as afeições, pensamentos, buscar as coisas do alto, tem algum mal resultante, que é o quê? Mortificar as inclinações da carne. Que é algo, como nós veremos, que o próprio Espírito Santo gera em nós. Mortifiquem, mortifiquem, isto é, subjuguem, o quê? Os hábitos viciosos, da mente, que prevaleciam em seu estado gentil. Porque, como lemos na nossa confissão, existe ainda, os resquícios do pecado, correto? O pecado que ainda, é remanescente dentro de nós. Então, esses crentes em colosso, que eram gentios, e gentios estavam acostumados com idolatria e moralidade sexual. A fornicação, por exemplo, para os gentios, naquela época, era algo comum, como é hoje aqui no Brasil. O casalzinho namorado, pode muito bem fazer sexo antes do casamento, não tem problema nenhum. Mas, quando nós nascemos do alto, quando nossas afeições estão para o alto, isso aí já é algo comum? Não. Nem namoro. Tem namoro. Porque fica lá beijando lá, e pensa o quê? No Corinthians, no Palmeiras? Né? Pensa no quê? Pensa no pastor? Né? Não pensa. Né? Então, namoro é o quê? Significa o quê? Se alguém me der uma resposta bíblica para um namoro, que glorifica Deus, eu permito o namoro nessa igreja. Eu permito. Mas vai ter que trabalhar bem, no malabarismo aí. Porque vai ter a contra-resposta também. Então, amados, o que que Paulo está mandando mortificar? Esses hábitos. É essa visão da mente. Esse trabalhar da mente. Ele mata e subjulgue isso. Arranque essas ervas daninhas. Os bichos que se espalham e destruem tudo que está ao seu redor. Ou como vocês matam o inimigo que luta e fere vocês. Como um ladrão que invade a sua casa para atentar contra a sua esposa e seus filhos. Você não vai matá-lo se ele entrar lá? Faça a mesma coisa com esse intruso que está no seu coração. É isso que Paulo está falando. Os vossos membros que estão sobre a terra ou os membros do corpo que são partes terrenas de nós ou os pensamentos corrompidos da mente que nos levaram para as coisas terrenas ou os membros do corpo da morte, como Paulo diz em Romanos 7, 24. Porque algumas traduções no final está inclinações canais. Algumas vai trazer justamente a palavra vossos membros, como está aqui na King James. Portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. E aqui ele está querendo dizer exatamente isso. Sobre as inclinações sobre aquilo a qual nós estamos envolvidos com os nossos membros. Romanos capítulo 12, e Paulo fala para nós entregarmos esses membros, os nossos corpos, como sacrifício santo a Deus. Então, amados, como fazemos isso? Talvez venha a pergunta. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro passo, meu irmão. Sabendo qual que é a visão bíblica. Ou seja, automaticamente, o que Deus acha disto. Este fazer morrer, o pecado não é apenas exigido de nós para a nossa incorporação em Cristo. Mas é também a capacidade que é efetivada por ela. Por que eu digo isso? Porque antes de batizarmos alguém, nós temos que verificar os frutos de arrependimento. Ou seja, esse mortificar, ele começa antes mesmo da pessoa adentrar a igreja. correto? Não era assim que João Batista falava? Arrependei-vos? Antes mesmo, ele preparava o caminho desta forma. Então, é algo antes, mas porém que continua. Ou seja, uma capacidade que é dada a nós. A união com Cristo, como nos coloca em uma nova relação com o pecado. e nos traz para uma esfera do poder do Espírito. Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E esses três temas nós estamos vendo aqui nesse texto. nesse texto. Então, amados, assim, em última análise, o imperativo façam morrer nesse versículo tem de ser visto como um chamado à resposta. Mas uma resposta de que forma? Uma resposta a um poder transformador que já está operando em nós. Ou você não foi revestido de poder como lá em Atos dos Apóstolos? Quando você creu? Quando você creu na mensagem do Evangelho, você não foi revestido do poder que vem do alto? Você não nasceu do alto? Então ele já te deu toda a capacidade para poder responder a ele em consonância àquilo que nos é exigido. Claro que isso eu falo a verdadeiros crentes. Então o crente, amados, quando ele nasce do alto, quando ele é colocado em Cristo, a sua relação com o pecado muda. Muda. Porque o pecado foi justamente o que colocou seu Salvador na cruz. Então logo o seu relacionamento com o pecado é diferente. E por mais que ele peque, nós vimos a confissão de fé, o Espírito vivificador, o Espírito Santo que convence, ele agirá em nós. Nos trazendo tristeza, visão, falando para nós isso está errado e nos dando força para poder romper. Devemos responder a isto que está sendo colocado perante nós. De uma forma a confiar. Agir confiando em consonância ao que está já nos dado. Às vezes você esquece que você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, meu amado. E você esquece que ele pode te dar, pode te capacitar a romper com todas essas coisas. Só que você precisa responder confiando. É dizer para Cristo que eu quero romper com isso mas na dependência do seu poder. Eu quero romper com isso mas se for só o meu esforço eu não conseguirei nada. Mas se o Senhor através do seu Espírito for me convencendo e me habilitando dia após dia será um dia de cada vez e eu vencerei este mal. E assim você vai mortificando até o ponto que o seu coração vai se ver livre dessas práticas que eu nem comecei ainda. Mas o primeiro ponto é antes dele falar sobre elas ele fala todas elas têm que morrer. Ou seja antes de eu falar sobre elas você já tem que pegar ali a sua sniper e já apontar para cada uma delas. E o seu desejo tem que ser de ódio e querer matá-las. E aqui vem uma exortação para os maridos também. Os sacerdotes do lar. Porque quem santifica a esposa é o marido. E se você for conivente com os pecados da sua esposa você peca grandemente duas, três, quatro vezes mais. Se você tem medo de confrontar a sua esposa você não é um sacerdote. Se você tem medo de entrar no confronto com a sua esposa você nem casado deveria estar. Nem casado deveria estar. Se você deixa que o pecado entre na sua casa e conviva com ele como se fosse algo normal você é falido espiritualmente. Você não tem compromisso com as escrituras. Eu digo maridos. Então por isso que eu digo falei aos jovens que iriam se casar e vão se casar que para entrar no casamento exige uma maturidade cristã muito alta. Exige uma maturidade no que tange ao compromisso com as escrituras. Primeiro consigo mesmo. Depois para com aquela que será entregue aos seus cuidados. porque a ira de Deus pode vir sobre você temporalmente ou no juízo. E aí vai ser uma grande surpresa. Romano 6 verso 18 e 19 Paulo é claro quando ele diz vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha lá. Nós éramos escravos do pecado agora somos escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então aqui está claro em Romano 6 que eu como marido eu como membro numa igreja também se vejo meu irmão em pecado e não faço nada que compromisso que você tem com a verdade? você não tem. Se você deixa o pecado zanzar você deixa um ladrão entrar na sua casa? Você deixa um ladrão estuprador ir lá e mexer com as suas crianças? E por que que na igreja a gente deixa? Por que que na nossa casa a gente deixa? Por que que a gente não tem uma atitude radical como Paulo está falando aqui? exterminai matem não é pra ter conversa irmão com o pecado não é pra ter negociação com o pecado se você nasceu do alto e pensa nas coisas do alto você é taxativo inflexível quanto ao pecado inflexível mostre um ponto de flexibilidade aqui no texto pra mim quanto ao pecado mostre pra mim irmão mostre olha a gramática como Paulo escreve sem deixar um ponto um ponto falho as inclinações amados é o que tem é o nosso problema que é um substantivo da palavra grega melos que é a extremidade membro do corpo humano ou seja nós já estamos vendo na primeira parte do verso que essas inclinações humanas essas extremidades ou seja o que nós realizamos o que nós consumamos ela tem algumas origens ela tem algumas raízes então nós temos que começar a analisar elas à luz da palavra Paulo exorta contra as nossas inclinações irmãos reflete a visão bíblica geral de que o corpo humano embora o corpo humano em si ele é pecaminoso o corpo ou são as nossas inclinações ou aquilo que corrompeu a nossa alma Deus criou Adão lá a matéria de Adão continua sendo a mesma matéria de nós a matéria é a mesma a terra em si a árvore os animais eles são pecaminosos em si mas o pecado distorceu e contaminou tudo mas a criação de Deus ela é muito boa como ele mesmo diz né então amados o que que eu devo ser sensível aqui e estar alerta é a influência do pecado em Romanos 8 verso 13 pode pôr pra mim ali diz Paulo pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão e o que que ele fala em Romanos 7 o bem que eu quero fazer esse eu não faço ele fala justamente sobre as inclinações ele fala justamente sobre a luta mas no início do capítulo 8 de Romanos ele fala graças a Deus por Cristo Jesus porque agora ele tem a capacidade de romper com tudo aquilo ele pode viver em novidade e aqui no 8.3 ele diz se vocês viver de acordo com a carne morrerão ou seja isso a forma como você está vivendo meu amado a forma como você está vivendo está já dando um quadro um relatório completo completo do seu final do seu coração das coisas que ainda não morreu mas ele complementa se pelo se pelo percebem pelo espírito pelo espírito não é pela sua própria força pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão viverão a porta deve estar aberta lá Inclinações devem morrer esses membros ou atos do corpo ou atos de pecado são chamados de seus ou vossos de quem que é responsabilidade a versão aqui King James fala as vossas inclinações lembra de Pedro lá em atos vós crucificaram ele os atos são seus irmãos não tem culpado para a síndrome do éden ah é a mulher que me deu ah mas foi a serpente não Paulo aqui joga a responsabilidade para quem são vossas as inclinações são vossas as minhas inclinações são minhas e eu preciso dar as devidas tratativas as minhas inclinações se eu sou casado eu me preocupo com as inclinações da minha esposa também se eu tenho filhos eu me preocupo com as inclinações do meu filho também porque cada um tem isso mais ressaltado para um lado do que o outro a questão que eu te pergunto aqui amados é você tem dado essas tratativas você tem se preocupado com isso a primeira delas vamos entrar agora prostituição e muitos já caem na primeira a palavra aqui para prostituição é porneia e o que significa porneia amados porneia é qualquer relação sexual ilícita pode ser também traduzida por adultério pode também ser traduzida por fornicação pode também ser traduzida por homossexualidade pode também ser traduzida por lesbianismo pode também ser traduzida por relação sexual com animais é uma palavrinha que abrange uma vez irmãos para os irmãos terem uma noção e nós sabemos que isso acontece por aí mas pessoas que tem sentimentos sexuais com os próprios filhos são crianças já parou para pensar nisso que depravação que precisa urgentemente morrer é qualquer tipo de relação sexual ilícita coisas que os gentios estavam acostumados a fazer pense aí nos gregos nos romanos como é que eles agiam com isso amados a manifestação específica aqui desses membros terrenos ou natureza terrena ou inclinações da carne enumeradas por paulo tem a ver em especial e por isso que ele abre com essa palavra tudo aqui vai girar em torno e se relacionando por isso que ele abre com essa palavra tem a ver especialmente com o pecado sexual isso fica claro com o primeiro dos termos imoralidade sexual que se refere a qualquer tipo de pecado sexual apesar de referir-se basicamente a relação sexual ilegal provavelmente inclui as relações ilícitas clandestinas de todas as espécies a ênfase entretanto está posta na esfera sexual particularmente nos feitos pecaminosos pecaminosos e o que está sendo proibido aqui não é só o ato em si mas é tudo que leva ao ato desde aquela mulher que é casada que você homem casado olha e fala é bem que ela poderia ser minha desde aquela que passa na televisão e você fica lá cobiçando ela e as mulheres mesma coisa ele poderia ser meu marido ah como que seria com ele e fica imaginando as coisas isso é oriundo de uma mente depravada e que não pensa nas coisas do alto e que precisa nascer de novo e precisa morrer precisa ser exterminado porque como veremos isso é característica característico de quem vivia como os gentios como nos próximos versos veremos prostituição é a primeira coisa e nós sabemos que Cristo quando ele reconfigura traz a verdadeira interpretação da lei quando ele fala de adultero o que ele diz pensou pecô você adulterou se você desejou ou pensou na sua mente isso não é característico de uma mente que nasceu do alto não é característico impureza segundo o segundo termo impureza acatares ou acatarsia nas suas variações significa no sentido moral é uma impureza no sentido moral ou proveniente de desejos sexuais aqui é a lacívia aqui é os pensamentos impuros a impureza que Paulo diz aqui refere-se de forma genérica claro a qualquer tipo de corrupção moral mas é aplicado com bastante frequência aos pecados sexuais os feitos pecaminosos emanam de maus pensamentos e quando eu disse para os irmãos estarem com a mente ocupada não estarem ociosos é porque a sua mente ociosa vai te trazer pensamentos maus vai te trazer impureza vai te trazer adultério fornicação todavia amados é necessário limitar a impureza aquela que é imunda no tocante aos pensamentos nos intentos do coração sem dúvida também estão incluídos que é a disposição maligna do coração e a vontade do homem a qual é a fonte de seus maus pensamentos e atos como pode acontecer por exemplo um jovem querer casar porque não consegue mais deixar de pensar em sexo aí você casa não porque você ama e está preparado para cuidar da sua esposa mas sim para desfrutar do sentimento sexual então logo o que fundamenta e o que despertou seu desejo pelo casamento não é a instituição em si mas sim naquele momento se ver livre daquilo que te assolava porque a sua mente é totalmente impura aí você vai casar e você vai querer trazer essas impurezas e descarregar tudo em cima da sua esposa e aí não tem fim para as imaginações e aí o crente acha que por estar casado ele pode fazer tudo e esquece de Hebreus capítulo 13 do leito sem mácula aonde a relação sexual entre o marido e a mulher deve ser pura santa glorificar a Deus é amados os intentos do coração estão incluídos não tenham dúvida disso mas impureza aqui está relacionada a todo tipo de outras ações impuras como adultério incesto sodomia todas as outras luxúrias não naturais tudo que deve ser abestido imaginações nunca cometido por aqueles que professam estar com Deus vivo tem pessoas que ficam imaginando como seria talvez ser casado também com a cunhada tem gente que tem sodomia no coração tem gente que tem sodomia no seu ser e isso não é nada amado semelhante com aqueles que querem viver e professar estar com Deus vivo e eu estou dando anifes em homens mas as mulheres estão inclusas aqui com certeza Romanos capítulo 1 verso 24 é aplicada a mesma palavra aqui sobre impureza Romanos 1 24 diz por isso Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos de seus corações para a degradação dos seus corpos entre si e eu vou dele mais para frente o capítulo 1 e Paulo vai listar ali o pecado do homossexualismo trocando pervertendo as relações sexuais naturais o homossexualismo é um sentimento de perversão é característico amados assim como esses outros não só homossexualismo mas tudo está incluso aqui impureza irmãos o terceiro paixão né ou como tido aqui na minha versão no verso 5 a impureza afeição desordenada certo o que que é essa afeição desordenada do grego patos significa aflição da mente emoção paixão ato apaixonado emocionalismo desordenado sabe sabe aquele sentimento que vai te consumindo e que vai fazendo seus membros vibrarem e a obedecer e coloca você numa busca por causa de afeições descontroladas mas são afeições afeições que buscam imoralidade afeições que buscam sodomia afeições que buscam as coisas dessa terra prazeres refere-se ao pecado sexual em duas outras ocorrências do novo testamento por exemplo em romanos 1 26 pode pôr ali pra mim é aplicada essa mesma palavra pra gente ter uma ideia do que ele está querendo se referir Paulo aqui e é o próprio Paulo que escreve romanos então ele emprega a mesma palavra e quando ele aplica essa palavra paixões desordenadas olha onde que ele emprega em qual contexto que ele emprega romanos capítulo 1 verso 26 por causa disso Deus entregou a paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza homossexualismo tá aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses que existe uma discussão na internet alguns pastores defendem também que diz que a pessoa pode muito bem ter os desejos homossexuais mas se ela não praticar ela não está pecando eu quero que me responda à luz do texto tudo que Paulo está falando aqui agora é sobre as afeições da pessoa se você tem desejo de adultério você já adulterou Deus já olhou para o seu coração se você tem esses desejos de sodomia de homossexualismo você já pecou contra o Senhor porque isso já é ao contrário da própria ordem do que ele criou 1 Tessalonicenses 4 verso 4 e 5 ele emprega de novo a mesma palavra mais uma vez cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa não com a paixão de desejo desenfreado a palavra ali como os pagãos que desconhecem a Deus por isso que eu digo irmãos uma mulher que se veste de maneira vulgar ela já está revelando o que tem na mente dela por que que uma moça ela precisa mostrar os seus decotes as suas curvas por que que ela precisa se mostrar dessa forma o problema está na mente e no coração dela porque se para ela está normal isso eu não queria nem colocar uma tela para desvendar o que está lá no interior uma moça que consegue ir para a praia colocar o biquíni e mostrar tudo que ela tem que ela deveria entregar para o seu marido de forma santa e honrosa não, ela entrega para todo mundo e ainda assim ela desperta tudo isso que Paulo está aqui desvendando ela desperta de tabela em uma multidão e aí está tudo certo aí ainda fala que esse pensamento hoje aí de que tudo pode tudo relativiza ah, isso aí é o problema da cabeça de cada um ah, esse argumento seu aí pastor é muito machista não, eu estou tratando da doença do coração você que nos assiste porque se você não sabe o seu coração é podre o seu coração é capaz de adulterar o seu coração é capaz de matar alguém como Davi matou para ficar com o esposo ou a esposa do outro é sobre isso que está sendo tratado aqui essas são as impurezas as paixões desordenadas e uma coisa que eu vejo muito é os jovens com essas paixões desordenadas que precisa ter controle e vem mais uma aviu concupiscência palavra difícil né concupiscência não é concupiscência não não é ciência no final essência desejos maus traduz uma frase grega que é singular na forma epitimian kakin que significa desejos vou traduzir agora direto o grego desejos demoníacos nós podemos ter desejos demoníacos a palavra desejo em si em si mesmo pode ter um sentido positivo ou neutro porque o desejo em si pode ser desejo pela santidade pela glória de Deus mas quando tem uma conotação negativa que é o caso aqui epitimian kakin aí o negócio é feio paulo está aqui claramente falando que é um desejo demoníaco que nós devemos morrer pode se referir a tendência humana básica em direção ao pecado a frase portanto poderia se referir aqui também a este impulso mal os irmãos percebem que paulo está tratando do serno e do homem os irmãos percebem que está falando claramente do nosso coração e das inclinações que nós podemos ter aqui e que nós precisamos morrer e matá-las com seriedade além disso quando os termos desejos se referem a impulso pecaminoso ocorre por si mesmo enquanto aqui é modificado por maus desejos maus é mais provável portanto que a frase se refira a desejos pecaminosos demoníacos e além disso desejos que se referem a desejos sexuais em particular também porque lá em primeira texta 116 4 5 também encontramos essa palavra e também encontramos em Tiago 1 verso 14 15 e no caso aqui ele está falando sobre uma cobiça que é demoníaca cada um porém é tentado pela própria cobiça satanás vai te tentar se você tiver um desejo pela santidade ele vai te dar oportunidade de ser mais santo é isso não né cada um porém é tentado pela própria cobiça lembra dos vossos vossas inclinações são nossas a palavra aqui é epitemia de novo sendo por esta arrastado e seduzido então a cobiça tendo engravidado dá a luz ao pecado e o pecado após ter se consumado gera a morte está aqui a prova de que pensou pecou porque a cobiça vem antes de qualquer coisa e a cobiça é comandamento o povo acho que está lembrando dos dez mandamentos da igreja católica que arrancaram um lá e trocaram a horta sabiam disso nós vamos ver na IBD na próxima amados Tiago deixa claro que é esses sentimentos essas inclinações más uma concupiscência maligna assim chamado para distingui-los daquela concupiscência natural ou desejo pelas coisas lícitas e necessárias e que é implantada na natureza pelo próprio Deus e daquela concupiscência espiritual ou desejo por coisas espirituais porque não é toda cobiça que é ruim mas a cobiça carnal sim eu posso cobiçar as coisas espirituais de Deus orar por isso buscar isso desejar isso então amados quando é formado claro pelo Espírito de Deus em nós mas aqui é uma imaginação maligna que Paulo quer dizer ou uma corrupção da natureza tão falada pelos judeus inclusive isso aqui é proibido por aquela lei não cobiçará às vezes do 20 e 17 e inclui toda a concupiscência carnal desejo desordenado porque o que que vem antes da cobiça nos 10 mandamentos vem falar mal do próximo dar falso testemunho vem você adulterar vem você assassinar né e aí tudo isso envolve cobiça até mesmo ter deuses próprios né quando fizeram lá o bezerro de ouro eles estavam desejando alguma coisa eles estavam cobiçando alguma coisa mas era um desejo santo não não era não era então amados tomem cuidado com esses desejos tomem cuidado né eu não sei com quem eu estava conversando a capacidade que o homem tem de transformar as coisas santas de Deus e colocar uma cobiça demoníaca em cima delas né eu vejo por exemplo jovens casais a moça querendo ter filhos 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 tudo bem isso é santo é bom é bom mas tem condição será que isso não está sendo motivado por uma cobiça carnal será que isso não está sendo levantado no coração por desejos malignos agora se realmente quiser ter filhos qual que é condicionante você lembra Gessé é só ter filhos criá-los no caminho do Senhor criá-los inculcar a palavra neles você criá-los servi-los servir os seus filhos não tem descanso fazer culto mostrar a palavra quando deitar quando levantar quando sair para trabalhar quando sentar para o almoço constantemente não é só ter filhos parir por parir os pagãos estão parindo agora criar para a honra e glória de Deus quantos são? dá para contar nessa mão dá para contar nessa mão quantos estão preocupados com a honra e a glória de Deus mas eu quero eu quero eu quero é uma satisfação em si mesmo que não dá para entender da onde que vem isso quero ser pastor pastor quero ser eu quero ser o pastoreiro é algo santo é algo sacro é uma responsabilidade tremenda mas por que que você quer ser? estão entendendo? quero casar quero casar quero casar por que que você quer casar? será que não é uma cobiça não é um desejo desenfreado? será que não é um sentimento demoníaco que está te motivando? não misture a instituição com o seu desejo pecaminoso não misture tome cuidado e ainda fala se Deus me deu o filho ele vai me capacitar para criá-lo cuidado como se Deus tivesse uma obrigação de fazer isso com você aí o desejo pastoreio Deus vai me capacitar cuidado aí se envolve não quer ajuda de ninguém aí vai fazendo 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 e fazendo tudo pelas coisas só acumulando brasa sobre a cabeça aí casa quero casar 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 aí casa isso acumula brasa em cima da cabeça vocês estão entendendo onde eu quero chegar irmãos? os irmãos estão entendendo da seriedade sobre essas coisas que tem que morrer porque quando isso morre você tem as coisas no pensamento do alto logo tudo que você faz e age é motivado por afeições celestiais e é aí que eu falo agora você pode fazer só que as pessoas como eu disse na introdução elas são os próprios falsos mestres elas enganam elas mesmas você pode perguntar a pessoa que está cobiçando mas com desejo maligno por exemplo pastoreio e você sondar ela e ela falar por aí mais bem não mas é santo é isso que eu quero Deus me chamou mas isso é algo que ela criou na própria cabeça e coloca o nome de Deus no meio ainda como o nosso amigo ali compartilhou comigo certa vez um rapaz chegou pra ele e falou olha aqui tenho uma palavra de Deus pra te dizer e ele já aqui o Gessé na igreja reformada você vai ter um ministério grande né Gessé você vai ser famoso praticamente isso você vai ser famoso fala pra mim isso desperta o que na pessoa orgulho cobiça ele vai passar a se tornar porque se não acontecer ele vai começar a se frustrar com aquilo que ele já tem olha só onde que leva a mente da pessoa é terrível é terrível irmãos e eu falo aos irmãos como também uma pessoa que tem que vigiar sobre esses meus desejos mas graças a Deus que quando é um sentimento desordenado eu falo na minha casa eu e minha esposa Deus logo põe um basta graças a Deus por isso é o cuidado especial de Deus conosco irmãos mas você tem que tomar cuidado porque não é sempre que ele fala Davi foi até os últimos atos Davi foi até os finalmentes e não é sempre que nem com Abrão que ele coloca a mão e envia uma praga aí com Abimeleque ele dá um sonho não é sempre que ele põe um basta toma muito cuidado Abraão cobiçou alguma coisa quando estava indo pro Egito com certeza ele estava com alguns sentimentos desempregados com certeza se ele entregou a sua própria mulher o que estava passando nos sentimentos de Abraão pois é irmãos isso aqui que nós estamos vendo viu concupiscências é o que nós podemos chamar por exemplo de luxúria a luxúria nada mais é do que uma força psicológica ou seja afeição que produz desejo intenso por alguma coisa ou circunstâncias enquanto já possui uma quantidade significativa do objeto desejado a luxúria pode assumir qualquer forma a luxúria pode ser na área sexual na área do dinheiro na área do poder a luxúria é aquilo que você não tem e talvez tenha em pequena quantidade mas você não se contenta você quer mais é um sentimento luxurioso as pessoas falam de luxúria só na área sexual mas não ela pode se manifestar em várias áreas e a última a avareza que é a idolatria ou também pode ser traduzido por ganância desejo ávido de ter mais cobiça avareza a palavra grega é pleonexia o último item da lista também tem em geral um sentido genérico de desejo inapropriado por mais você percebe que cada ponto se comunica com o outro porque essa avareza essa ganância ela vem de um sentimento luxurioso mas nesse sentido genérico é claro incluiria o desejo descontrolado por mais e maiores experiências seja sexuais com dinheiro seja o que for não se contenta com o que tem sendo esse o caso e considerando o sentido genérico da palavra talvez Paulo pretenda sugerir que a ganância ou a avareza é a fonte de outros pecados porque vem acompanhado de ganância da avareza o termo idolatria que é idolatria aqui está um ponto seríssimo aqui está um ponto que nós temos que analisar e muitos confundem acham que avarenta é aquele que só quer ter para si e fica guardando fica acumulando mas a pergunta é por que ele acumula por que ele acumula porque ele quer menos ou porque ele quer mais é ganância a palavra então aqui se aplica ganância avareza não é só quem retém avareza é quem quer mais e se ela não compartilha do que tem é porque ela é avarenta e deseja cada vez mais então amado sendo esse o caso que pode se aplicar também essa ganância aqui na área sexual tá dinheiro área sexual mas vamos falar um pouco aqui sobre essa área do dinheiro porque é onde a bíblia nos alerta por exemplo em efésio 5 5 que diz claramente olha só porque vocês podem estar certos disto nenhum imoral nem impuro nem a palavra é pleonexia olha o ganancioso olha o avarento aí que é idólatra de novo que é idólatra o ídolo dele é o dinheiro o ídolo dele é o sexo o ídolo dele é o trabalho o ídolo dele é a conta no banco o ídolo dele aí a lista aqui eu vou ficar até amanhã vou ficar até amanhã e ele encerra vocês podem estar certos disso nenhum então tem uma negativa tem herança no reino de Cristo e de Deus nenhum nenhum será que você tem que começar a tratar seus pecados com seriedade ou você vai deixar depois eu vejo tá bom então vai lá você tem sido ganancioso gananciosa tem desejado muito sexo seus sentimentos estão desordenados por quê pequeno resumo desse verso que foi bem amplo né bastante bem destrinchado palavra por palavra a palavra que encerra idólatra amados ocorre juntamente com imoral pornis ou porneia ganancioso e nós podemos isso ver em 1 Coríntios 5 10 e 11 então sempre estão relacionadas essas palavras imorais em 1 Coríntios 6 9 apocalipse 21 8 22 15 esses não ainda darão reino então claramente estamos lidando com um conjunto habitual de termos e ideias os escritores judeus traçam habitualmente os vários pecados dos gentios de volta ao problema original da idolatria você viu o que encerra tudo isso isso aqui é idólatra isso aqui é questão de idólatra e isso era especial verdade para pecados sexuais colocar outro deus no lugar do verdadeiro deus da bíblia leva ao conjunto de pecados e perversões sexuais que caracterizavam o mundo gentil que caracteriza o nosso mundo um mundo de trevas um mundo regido pelo príncipe perdido a qual Cristo fala entre logo faça o que você tem que fazer com Judas chegada a tua hora é esse que ainda está solto então Paulo reflete essa tradição aqui os pecados sexuais surgem porque as pessoas têm um desejo incontrolável por cada vez mais experiências e prazeres é aquela história a pessoa não quer mais ser útil na igreja por exemplo ela quer ser importante ela se preocupa com a fama com o nome o que ela faz com os níveis de importância e não se está sendo útil irmão pegar essa capa aí e lavar na sua casa é útil e talvez não importante né no que tange a trazer um nome pra você mas não é qualquer um que queira fazer pegar os panos de prato da cozinha é útil mas talvez não é importante porque não vai te trazer um grande nome então amados nós temos que começar a avaliar por que que eu tenho agido dessa forma por que que eu tenho esse desejo incontrolável por mais experiências e mais prazeres esse desejo não é nada menos que uma forma de idolatria e ela pode se manifestar em N áreas na sua vida irmão vou dar aquele trabalho que você tanto quer não eu não me vejo em outra coisa a não ser fazendo isso não eu vou me sentir satisfeito e realizado por exemplo eu só quando for um engenheiro coitado de mim então eu vou morrer vou morrer com esse desejo não é necessário portanto supor que os cristãos colossenses eram particularmente culpados desses pecados antes a lista reflete os tipos de pecados que os gentios que vieram a Cristo eram em geral propensos a cometer inclinações tanto que agora ele vai falar sobre a desobediência principalmente no verso 7 que era a antiga forma deles viver tá então ou seja sua antiga forma de viver é aquilo que vai te trazer inclinações provavelmente para hoje como crente e que se você não vigiar e se você permanecer nelas fala muito sobre o seu estado espiritual verso 6 pelas quais veja vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência veja só a lista de faltas do novo testamento conclui com frequência com o lembrete de que Deus julgará o tipo de conduta apresentada na lista tais faltas funcionam para descrever o estilo de vida das pessoas que tem inimizade com Deus o Deus Santo da Bíblia olha só e por isso sofrem a condenação eterna as faltas por conseguinte são elevadas a um complexo a um completo novo grau de seriedade a advertência de julgamento aqui amados nesse versículo portanto enfatiza a necessidade de levar a sério a exortação de que os cristãos devem suprimir tal conduta mortificar excluir exterminar para te provar como é sério isso abra sua Bíblia em Mateus lá no capítulo 7 eu quero que vocês prestem atenção só nesse finalzinho aqui a partir do verso 21 nem todo o que me diz Senhor Senhor entrará no reino do céu mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu uma delas você viu hoje mortificar essas inclinações uma delas você acabou de ver agora muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos os demônios em teu nome não fizemos muitas maravilhas e então lhes declararei atenção agora eu nunca vos conheci apartai-vos de mim olha esse final vós trabalhadores da iniquidade que é aqueles que não mortificaram esses desejos é aqueles que não andaram é aqueles que não levaram a sério os seus próprios pecados é aqueles que se fiaram na graça de Cristo e não responderam a essa graça é aqueles que acham que Cristo tem uma porta larga um caminho largo que qualquer um entra e permanece do jeito que está é aquela história você pode entrar numa igreja vir aqui para a igreja reformada em Mogi das Cruzes como homossexual pode mas você vai permanecer assim não por quê porque eu quero não porque a própria palavra te diz que não é possível você permanecer assim trabalhadores da iniquidade passa a ideia para nós daqueles que mantiveram-se na constante desses pecados aqui que digamos são pecados ocultos que são iniquidades constantes permanentes que não houve arrependimento não houve ódio da sua parte contra eles aí chega lá o pastor André mas Jesus eu preguei 500 e não sei quantos mil sermões para o Senhor eu abri a igreja não sei da onde Cristo vai falar para mim eu não te conheço então o o cerne da questão é o seu coração é a sua disposição é o que nós cantamos nos salmos eu não quero sacrifícios eu quero um coração contrito isso Davi tinha isso Davi tinha Davi odiou o pecado que ele cometeu ele sentiu dores ele se arrependeu e nós esse é o primeiro passo para nós sermos uma igreja influente e relevante esse é o primeiro passo o tratamento do céu-coração senão não vai ter coletivo nunca senão não vai ter resultado de corpo nunca porque a sua presença era hipócrita desculpe irmão mas é o que Deus está nos dizendo se vocês nasceram do alto pensam nas coisas celestiais portanto mortificai e que não acaba aqui vai ter a segunda parte da lista se você ler um pouquinho mais para frente devemos pôr um fim nessas condutas devemos pôr um fim rapidamente acabar com os pecados mortais como esses mencionados no versículo 5 é vital porque Deus visitará com sua ira aqueles que continuarem a praticá-los e acabar com os pecados mortais como é possível até mesmo natural porque Deus dá ao seu povo por intermédio do seu espírito um novo poder para para que possa conformar a nossa conduta a exigência santa de Deus por isso que ele fala sejam santos como Deus é santo isso é impossível não ele mesmo nos dá a capacidade para isso ele mesmo nos supre com o convencimento e com a conduta tudo bem lá meu irmão a ira de Deus virá sobre esses Mateus 7 é um texto que eu acabei de ler para os irmãos tenebroso tenebroso mas se você nasceu do alto e você tem essas preocupações continue com elas mortificando buscando a santificação se Deus te deu uma igreja que te confronta os pecados agradeça ainda mais a Deus mas se ele te deu uma igreja que confronta os seus pecados e você permanece neles talvez a sua condição esteja três ou quatro vezes piores era melhor você estar numa igreja que não fale de pecado já que você quer viver no engano quando eu falei na ceia na última ceia faça um voto com o Senhor é sobre isso que eu estou falando faça um voto na questão da ira Deus me dê controle eu não quero essa semana pecar nisso e viva um dia de cada vez na dependência do Santo Espírito eu digo aos irmãos Deus tem me ajudado tem sido um meio de graça para a minha vida para romper com pensamentos ruins para romper com práticas ruins Deus tem me dado graça porque eu tenho usado e eu gostaria que você usasse os meios de graça de uma forma correta na dependência dele não é pela minha força e você tem a oportunidade de fazer isso todo domingo essa igreja aqui já era para estar deslanchando em santificação não como mas como um cumprimento do que é proposto para nós aqui ele nos chama a responsabilidade disso e a ira de Deus virá certamente sobre os filhos da desobediência então amados quem são os desobedientes tanto a lei de Deus quanto o evangelho de Cristo que são incrédulos nele são rebeldes contradizentes rejeitam seus chamados as persuasões de seus ministros rejeita aconselhamento desprezam o seu conselho quantas vezes eu cheguei para o pessoal você está errando nisso não são seus olhos tá bom aí a partir daquilo eu só oro eu só oro Deus ter colocado seus ministros em todas as igrejas igrejas que são dele para aconselhar e exortar o seu povo são os atalaias dele são aqueles que foram incumbidos para exortar e para aconselhar e para conduzir o rebanho dele quando eu não acato isso eu estou vivendo como filhos da desobediência é a mesma coisa que eu tentar chegar aos meus amigos que são ímpios e falar para eles você precisa honrar seu pai e sua mãe você precisa deixar de adulterar com a sua esposa aí você fala sai para lá você é quadrado tem gente que dentro da igreja se dizendo cristão age da mesma forma isso é característico dos filhos da desobediência a qual virá a ira de Deus ou você rompe com seus pecados e mata eles ou ele vai te matar detalhe para os desobediência a responsabilidade vai ser sua não de Deus vocês são desobedientes nós somos e se permanecemos assim a ira de Deus virá sobre nós verso 7 e último nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas ou seja Paulo está falando lembra do que vocês faziam tem que continuar dependendo de Cristo andando nele confiando nele para que essas obras sejam totalmente erradicadas e até que ele venha e vocês chegam cheguem perante ele e sejam recebidos um povo particularmente seu dedicado às boas obras um povo santo um sacerdócio real Paulo lembra que os colossenses no passado foram condenados a sofrer essa ira o que vem à mente em nós Efésios capítulo 2 que antes andávamos conforme o curso deste mundo e éramos merecedores por natureza do que? da ira de Deus aí eu continuo depois que eu me batizo depois que eu ingresso numa igreja eu continuo andando como um filho da ira não é incoerente isso? eu não estou falando que você vai se tornar 100% santo mas eu estou falando da disposição do seu coração meu irmão o seu compromisso não pode separar com o pecado entende? o seu compromisso separa com o seu senhor mas irmão você precisa romper com essas práticas você não pode viver como você vivia mesmo que seja de uma forma enrustida porque muitos falam hoje eu não bebo hoje eu não fumo hoje eu não vou mais no prostíbulo mas ao pegar o celular fica lá desejando as mulheres a mesma coisa é a mesma coisa não tem sentido isso você fala que eu agora não faço isso aquilo outro mas é o seu coração quando por exemplo eu deixei de beber bebida alcoólica aí eu fiz um pariativo comecei a tomar cerveja sem álcool lá atrás quando eu comecei a minha caminhada cristã até que Deus falou mas com que intenção do seu coração com a cerveja sem álcool eu estava enganando meu mesmo que eu queria beber eu queria satisfação só que eu arrumei um pariativo e o que precisava morrer em mim era esse desejo de prazeres exercebados que os ímpios não vivem sem o sexto é o dia do prazer a segunda é o dia do do chorar quando viveis nelas em pecados mortos nós também pois estar morto em pecado e viver em pecado é a mesma coisa viver em pecado é a morte do pecado viver em pecado é viver segundo a carne segundo os ditames da natureza corrupta viver um curso de vida pecaminoso é para um homem entregar-se ao pecado irmãos ser totalmente inclinado a ele é isso que ele está falando os ímpios os pagãos deleitar-se nisso com ele e fazer dele seu trabalho e negócio ele tinha sido o caso desses crentes mas agora eles estavam mortos para o pecado e lhes convinha não viver mais nele mas mortificá-los negando abstendo-se dele vivendo com sobriedade justiça e piedade a preocupação de tudo que você tem que ter aqui no que eu falei você está de bem com o seu pecado seja ele qual for você está de bem você está de mão dada com ele se sim o seu estado é sério você precisa se arrepender se ele já se tornou um adorno em você se ele já se tornou algo comum para você e você o abraça beija ele se deleita nele que tipo de servo da justiça você é que tipo de nascimento de espírito que tem em você nós vamos errar nós vamos se inclinar nós vamos ser tentados à luz de tiago e vamos cair por causa dessas inclinações mas o nosso coração não é escravo dessas coisas o nosso coração pelo contrário quando nós caímos logo vem o semblante abatido logo vem o sentimento e pode demorar mas vem minha esposa é prova disso quando ela vê ela chega em casa eu estou lá meio quieto ela fala aconteceu alguma coisa eu sim e claro que tem pecados envolvidos mas a pergunta é eu estou contente estou dando risada essa é a questão é a disposição do seu coração para com o pecado é você querer matá-lo é você depender mais de Cristo para encerrar esses vínculos viver e andar em comportamento em disposição assim como em Gálatas 5.25 que diz se vivemos no espírito andemos também no espírito em Gálatas 5.25 se vivemos no espírito andamos segundo a carne está escrito isso? não não os colosseis tendo se tornado novas criaturas não estão mais entregues a esses vícios de outrora envergonham-se de seus atos do passado você deve ter vergonha toda vez que você pecar não porque o pastor André vai te cobrar não como Davi falou no salmo 51 apenas contra ti senhor somente contra ti eu pequei aquele que tem olhos sobre tudo e sobre todos aquele que te vê os pensamentos a conduta ele vê tudo você maquinando o mal ele vê tudo é esse que você deveria temer a quem pode matar a sua alma e não eu que posso no máximo no máximo tirar a sua vida no máximo pelo poder do espírito santo esses crentes em colosso eles se envergonham dos seus atos do passado e agora estão sendo santificados lavados sua vida está oculta em Cristo em Deus como vimos no verso 3 no entanto como foi destacado anteriormente isso não quer dizer que ainda agora a vitória tenha sido completamente alcançada é o que Paulo diz em filipenses as coisas que para trás ficaram ficaram irmãos mas eu avanço não como se já tivesse obtido mas eu prossigo um dia de cada vez um problema resolvendo de cada vez pedindo por graça estando na igreja usando os meios de graça sendo contemplado ajudado pelos irmãos orando pelos irmãos também orando é assim até que Cristo volte até que você morra a carne ainda milita contra o espírito irmãos a batalha não terminou a batalha continua e o espírito está guerreando contra a carne portanto a ordem que se segue nos versos 8 e 9 é bem oportuno e veremos semana que vem mas que Cristo através do seu santo espírito venha te dar convencimento e consciência dos seus atos que mais uma vez hoje ele nos concede graciosamente a oportunidade de refletirmos sobre o que nós temos sido como nós temos andado e com o intuito irmãos de você buscar arrependimento urgentemente rompa com esses pecados mate eles o imperativo hoje é mate extermine os seus pecados em nome de Jesus amém 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 Amém.